Música Em nossa série de entrevistas sobre as eleições municipais de 2012, onde conversamos com cinco personalidades que analisaram o cenário político que está sendo criado, agora você vai conhecer a opinião do sociólogo Charles Henrique. Analisando nome por nome, no primeiro momento, nós vamos ter uma série de candidatos querendo tirar a reeleição do prefeito Carlito Meves. Os principais partidos já estão se organizando e alguns já lançaram nomes com pré-candidatos faz muito tempo. O PMDB, por exemplo, o senador Luiz Henrique da Silveira, tirou Mauro Mariani da disputa por mais uma eleição, como aconteceu em 2008, e botou o Udo Dehler, o empresário Udo Dehler, presidente da CIGI. Depois de um longo tempo de conversa, o senador Luiz Henrique da Silveira convenceu o Udo Dehler a ser pré-candidato pelo PMDB. Já o PSD, esse novo partido criado através de dissidentes do DEM, do Democratas, e também de vários outros partidos, tem dois nomes que concorrem entre si para disputar as eleições pelo PSD, que são os deputados estaduais Darcy de Matos e Kennedy Lunes. Já o PSDB tentou lançar como pré-candidato o empresário Ivandro de Souza, mas as últimas pesquisas não indicam que o Ivandro acabou decolando. Então, por causa disso, surge com cada vez mais força o nome do secretário estadual de Educação, deputado federal eleito, mas licenciado, o ex-prefeito de Joinville, Marco Tebaldi. Então, esse é o arranjo dos principais partidos tentando tirar Carito Mers. E, por um outro lado, nós temos também os partidos menores, ou partidos médios, como o PDT e o PV. PDT com o pré-candidato Rodrigo Coelho, da CDL Jovem, e o Partido Verde com o engenheiro Rogério Novaes, que vai tentar, mais uma vez, concorrer à prefeitura de Joinville. Então, todos esses candidatos, ainda como pré-candidatos para a prefeitura de Joinville, eles pretendem tirar o Carito Mers de sua reeleição, mas aí nós vamos ter, num segundo momento, as alianças e coligações. O Partido dos Trabalhadores, o PT, já conseguiu de seis a dez partidos aliados, especula-se, até junho, quando nós teremos as convenções partidárias que vão definir realmente quem são os candidatos e as coligações, muita coisa vai acontecer. Então, tudo na base da especulação ainda. Mas o prefeito Carito Mers já tem de seis a dez partidos e fica a dúvida, a grande dúvida, nesses partidos que compõem a Tríplice Aliança em âmbito estadual, como o PSD, como também o PMDB e o PSDB. Esses três partidos, ninguém sabe ainda qual vai ser o jogo, qual vai ser a estrutura montada e a coligação que vai acontecer entre eles, ou se vão sair sozinhos para as eleições. Pode ser que o PMDB com o Udo Deller consiga montar uma Tríplice Aliança aqui em Joinville novamente, com alguém do PSD, do PSDB ou até do PPS, como vice-prefeito de Udo Deller, como candidato vice-prefeito, ou o Marco Antônio Tebaldi pode sair como candidato e prefeito e ir trazendo o PSD, deixando o PMDB e descanteio. Então, tem algumas conjecturas que ainda nós temos que esperar. Aí vai ficar tudo na base da especulação e só em junho podemos definir. Mas as últimas pesquisas estão indicando o crescimento dos dois candidatos do PSD frente a Carlito Mers e como o Marco Antônio Tebaldi está aparecendo nas pesquisas faz pouco tempo, ele está crescendo, mas não tão aceleradamente quanto o candidato Udo Deller do PMDB, que, segundo as últimas pesquisas, já está quase encostado no prefeito Carlito Mers, chegando em terceiro lugar. O primeiro lugar seria, tanto em todas as estimuladas, ou de Darcy de Matos ou de Kennedy Nunes. Então vai ficar essa expectativa de como vai acontecer esse arranjo político. De um lado, o PT, que já formalizou o acordo com o PP e outros partidos, e do outro lado, os partidos menores, como citei antes, o PDT, o PV, que ninguém sabe ainda qual vai ser a postura, se lançarem carnatos próprios não vão ter força para formar uma grande coligação. E os três partidos da Tríplice Aliança, como o PSDB, o PSD e também o PMDB, pode acontecer de tudo entre esses três partidos, ou pode acontecer nada, cada um saindo por sua conta. E no segundo turno, quem chegar contra o Carlito Mers, se o Carlito Mers chegar no segundo turno, eles vão se juntar contra o prefeito, tentando tirar a reeleição do atual prefeito de Joinville e Carlito Mers. E aí E aí